Fala galera, meu nome é Alexandre, meu NIC é Xande, sou jogador da NIP e estou aqui representando o Brasil. Olha o perigo, meu Deus, Xande, sobra somente o NIC! Nossa jornada até aqui foi algo muito rápido, nem a gente esperava isso em tão curto prazo. Olha, acho que a chave, não só do nosso time como de todos, é você sempre manter o clima lá em cima, o hype, você continuar motivando e nosso time tem muitas pessoas que fazem isso, não só eu como capitão, temos o Bezen e o John que também fazem bastante isso. Nosso time é composto pelo Kawanzin, é um menino novo muito talentoso, todo mundo já sabe que é um prodígio só com 16 anos e joga no Mundial. Tem o Bezen e o John que são muito experientes, ambos são muito bons no que fazem, se adaptam muito rápido. E o BNJ que também mostrou uma evolução gigantesca, todo mundo sabia do potencial, mas já na strength viu que ainda supera as expectativas, ele é muito bom. E o conjunto da NIP pode dizer que é algo bem explosivo. Ele vai de um lado pro outro, o que é isso? Meu Deus! Não, acho que não tem nenhum time que me assuste no Masters, a gente sabe que todos tem grandes potenciais e qualquer um pode sair com a vitória ou com o título, mas meu único medo, meu pesadelo é não orgulhar minha família e as pessoas que eu amo. É uma honra representar tantas pessoas, ter tanto carinho, tantos fãs e torcedores e isso motiva muita gente, a gente se sente muito querido e só faz a gente se dedicar cada vez mais, sou muito grato. Tchau, tchau!